entrou aqui ó, voou e entrou dentro só vou mostrar aqui uma coisa que qualquer motorista falar, diz que é história de caminhoneiro aí igual eu disse uma coisa, passa um carro pequeno e bate no jumento ó onde o jumento foi parar você tá doido rapaz pode abrir aqui? rapaz qualquer um não acreditaria não lá está o carro pequeno, precisa ligada onde reemparar o jumento ao mesmo tempo em que investiga a vida do paciente de São Paulo, Débora Alfano não, não acreditar não caralho velho agora eu vou te dizer se pega do lado do motorista rapaz e o pessoal do carro não se machucaram não não graças a Deus também não parece que o que é dirigindo diz ele derrotou um cortezinho bem na